Queridos, olha só o que Deus fala pra você nesse dia, é tempo de você viver novidades, vou fazer algo novo, coisas novas da tua vida, vou abrir portas novas, vou fazer transformação aí na tua casa, na tua família, está chegando novidade do céu pra você, tudo que você viveu ano passado de sofrimento, deixa pra trás, filho, deixa as decepções lá pra trás, dá uma na surianda lá, Deus fala assim, tem pessoas trazendo muitas malas lá do passado, o passado ficou pra trás, filho, eu vou fazer algo novo pra você, eu vou fazer transformação nesse casamento, eu vou abrir porta pra você, mas você precisa deixar as malas pra trás, você está fazendo tudo aqui dentro, você está com muito peso nas mãos, nos braços, está dizendo, eu nunca fui feliz, eu nunca tive ninguém que me ama, nunca abriu uma porta pra mim, nada dá certo pra mim, eu fui ofendido, eu fui magoado, eu só vivo doente, Deus fala assim, filho, deixa essas malas pra trás, deixa essas coisas pequenininhas pra trás, eu sei que doeu, filho, mas deixa pra trás, filho, porque o que eu tenho pra você é grande, sabe por que eu estou falando que é pequenininho? Porque é grande o que eu tenho pela frente pra você, você vai viver coisas maiores e melhores, deixa, filho, deixa essas coisas pra trás, deixa essas coisas pequenininhas pra trás, eu sinto a presença de Deus, sinto Deus falando, sinto Deus segurando a mão de alguém, dizendo, é pequenininho, filho, essas coisas que aconteceu lá atrás, essas dores, é pequenininha, o que eu tenho pra você é grande, eu vou fazer coisas grandes que vai te surpreender novo, o passado não pode impedir o que eu tenho pra você, está na hora de você soltar essas malas das mãos, queridos, a palavra de Deus fala em Isaías 43, 18, fala assim que eu leio pra você, não vos lembrei de coisas do passado, nem coisas antigas, eis que farei coisa nova, agora sairá a luz porventura, não sabereis, eis que porei um caminho no deserto e rio nos elos, Deus falando pra você, deixa as coisas velhas pro passado, deixa as coisas velhas pro passado, porque para o presente eu tenho coisa nova, para o futuro tem coisa nova, as coisas velhas que te machucou, filho, joga para trás, as decepções deixa para trás, filho, as frustrações deixa para trás, o pecado solta para trás, os vícios soltam para trás, filho, hoje segura nas tuas mãos, me dou a sua boa notícia pra você, não vai vir dor do passado, não vai vir decepção do passado, porque você vai deixar hoje lá atrás, hoje, agora, você está me ouvindo aí, você está ouvindo a palavra de Deus, você sabe qual é essa mala, né, você sabe qual é o passado, eles falam assim, tem coisa maior, filho, eu tenho coisas novas, grandes, como eu fiz com o povo de Israel, o povo de Israel deixou as coisas do passado, Deus fala aqui, o povo de Israel eram escravos, mas agora ficou lá para o passado, porque Deus fez grandes coisas para eles, coisas novas, eles viram o mar se abrir, eles viram comida cair do céu para eles, eles viram o maná cair do céu para eles, eles viram água, brota da rocha, e Deus fala assim, eu tenho coisas novas para você, filho, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar com detalhes, eu vou cuidar, filho, em mínimos detalhes, filho, é coisas grandes que eu tenho para a tua vida, hoje, eu vim falar com você, porque você está dizendo, eu estou sofrendo na minha vida até hoje, senhor, senhor, eu nunca fui feliz, senhor, eu nunca tive nada, senhor, eu só batalho, não dá nada certo, ele fala, deixa para trás, filho, deixa lá, deixa lá, como o povo de Israel deixou a escravidão lá para trás, e eles começaram a viver novidade, e eles confiaram no meu cuidado, porque eu não falho, filho, eu não falho, na maná suriando lá, queridos, vamos fazer um processo de oração agora, de onde você está, você vai começar a deixar tudo que te dói para trás, tudo que te humilhou para trás, você vai dizer, senhor, eu seguro nas tuas mãos hoje, e eu digo sim para as coisas novas, eu digo sim, senhor, para a novidade, eu digo sim para o teu cuidado, eu acredito no melhor, eu acredito em coisas grandes, eu acredito em coisas novas, eu acredito, pai, no senhor, fecha os teus olhos, como Deus fez com o povo de Israel, ele está fazendo a tua vida, fecha os olhos, amado Deus de poder de graça, nós estamos agora, pai, fazendo momento espiritual, estamos aqui, senhor, usando nossa fé, essa pessoa, pai, eu estou vendo ela com muitas malas, mala de mágoa, mala de humilhação, malas, pai, de tristeza, de portas que se fecharam, de abandono, mas hoje, pai, ela vai soltar no chão, faça isso, solta no chão, solta essa mala da mágoa, solta essa mala da decepção, solta essa mala da frustração, solta essa mala que você disse que nada dá certo, solta, e você vai colocar no teu coração, estou pronto para novas malas, estou pronto para novos lugares, estou pronto para viver algum novo, pai, estou pronto para viver o melhor, estou pronto para ser cuidado pelo senhor e como o povo de Israel, estou pronto, pai, já não tenho mais mala, pai, estou aqui, senhor, já não tenho mais pesos, aleluias, aleluias, vai sentindo que você não tem mais peso, vai sentindo que não tem mais mala do passado, vai sentindo que você está pronto para viver algo novo, está pronto para viver coisas novas e Deus fala, eu vou fazer na tua vida tudo novo, algo novo, você vai viver novidade, essa dor já não está mais aqui, sai em nome de Jesus, toda a dor agora, saia toda a decepção agora, saia toda a frustração agora, saia tudo que não deu certo, todo o pensamento negativo, saia e que essa pessoa venha agora sentir o coração dela preparado para viver algo novo de Deus, amém? Deus abençoe a tua vida, fiquem com Deus, meu nome é Cida Gonçalves, que não aceita a palavra, profeta, se você não é inscrito, se inscreva, Deus abençoe. E aí